Olha aqui, o pessoal comemorando a aprovação do impeachment pela Comissão Especial do Senado. Vamos lá, aqui está o Congresso Nacional. Aí está o Congresso. Congresso, Congresso, Congresso. Estou feliz com o resultado? Estou feliz demais, demais. Quarta-feira nós vamos dar o grito da vitória. Muito bem. E a senhora, está feliz? Lógico que eu estou, nós temos que tirar Dilma, Lula e PT do Brasil, mandá-los para bem longe. Isso que nós queremos. Chega de tanta robalheira. Feliz da vida. Feliz da vida.